Olá, como vai você? Cada vez melhor? Você tem visto nossos programas? Eles são oportunidades interessantes para você, que é voluntário de Amor Exigente, se atualizar, atualizar sobre os assuntos que cercam o nosso trabalho. E falando em programa Amor Exigente, quem nos esclarece sobre os objetivos que temos é nossa jornalista Romina Serquiaro. Olá, Romina. Olá, Dona Mara. Olá, você que nos assiste. O Amor Exigente, há 27 anos, auxilia dependentes e familiares na busca da qualidade de vida em meio à dolorosa vivência da dependência química. Os grupos de apoio, os princípios que norteiam a programação e a espiritualidade, auxiliam também as famílias que desejam evitar que as coisas ruins aconteçam, fazendo, é claro, a prevenção. Procure, então, um grupo de Amor Exigente próximo de sua casa e experimente fazer parte desta família. Hoje nós vamos continuar falando com Cláudio Amâncio, especialista em dependência química, e desta vez o assunto é reinserção social. Olá, Cláudio, como vai? Tudo bem. Tudo bem. Cada vez melhor? Cada vez melhor. Até o último ele já vai estar, né, falando. Falando que está cada vez... Sabe, eu tenho uma confiança nesse nosso cumprimento, porque as famílias que chegam ao Amor Exigente, quando nós nos reunimos, é... Bom dia, como vai você? E a gente deseja muito que elas respondam cada vez melhor. Mas não é assim um cada vez melhor da boca pra fora. É um compromisso que ela faz com ela mesma de estar cada dia melhor. Não melhor que ninguém. Melhor do que ela era ontem. E isso tem dado um resultado extraordinário. É muito bom ver isso nos nossos grupos. E depois a gente ainda pergunta, que dia é hoje? O primeiro dia da minha nova vida. Se dando a chance de começar de novo todo dia. Isso funciona, gente. Dá certo. Faz a diferença, né? Faz toda a diferença. A gente sabe que sempre está em busca da evolução, sempre melhor do que ontem. É. Então vamos lá. Hoje melhor do que ontem, então... Sem dúvida. Cláudio, quando o dependente está no uso, né? Ele se auto exclui da sociedade, né? Ele mesmo acaba fazendo esse processo de exclusão. E depois do tratamento, tem todo um processo de reinserção social. Vamos falar um pouquinho sobre isso, mas eu gostaria que você explicasse pro nosso público no que consiste realmente a reinserção social. Realmente, assim, uma das coisas mais difíceis para a pessoa que está retornando à sociedade é diminuir os anseios. Porque eles acham, assim, que eles têm que buscar as coisas que perderam, né? Fala assim, ah, eu preciso tirar o atraso, né? Preciso... É atrás do prejuízo. Ninguém corre atrás do prejuízo, né? A gente tem que correr atrás dos lucros. E é verdade, é um chavão de falar isso. E não é por aí. Como a Dona Mara disse, como é importante falar as palavras certas, não é? Estar melhor hoje do que ontem. Lógico, eu aprendi um pouco mais. Se eu errei, que bom, aprendi um pouquinho a mais. Então, a gente explica pra eles. Ninguém corre atrás de nada. É o momento que tem que ser. Esse é o seu momento. E vamos tirar... Vamos buscar as coisas na medida do seu progresso. Então, pra ele retornar, ele tem que ter muito bem, assim, esclarecido, que sem a sobriedade dele, ele não vai somar nada. E ele não vai conseguir ter os projetos. Então, ele tem... Ele elabora um projeto junto, dentro da comunidade, das coisas a curto prazo e a médio prazo. Mais pra frente ele vai fazer, até a longo, mas nesse momento é a curto prazo, de manter-se sóbrio. Pra tanto, ele tem que ter um compromisso com ele, essa responsabilidade de se manter sóbrio. Então, ele sabe que ele tem que ter as redes que propõem, que são os fatores de segurança, onde ele vai estar acolhido, acolhido de uma forma social, onde que ele vai fazer, em parte, às vezes, das coisas que ele não tinha. Ele foi muito ausente da família. Ele foi muito ausente das atividades de crescimento, como empregos, como escolaridade. Conhecimento, ele não tem, ele não somou. Então, ele vai precisar vir por etapas. Primeira coisa, seu grupo. Ele tem que ter um grupo. Resgatar o lado da espiritualidade. Se ele tem, se ele está despertando, também ter esse vínculo. Se engajar. Se ele não está empregado. Se ele está empregado, é diferente. Se ele não está empregado, ele vai precisar buscar ações comunitárias. Que hoje, as igrejas têm muitas coisas. Ou mesmo, comunidades de bairro que existem. Ou mesmo a Secretaria, o Serviço Social da cidade, que oferece inúmeros cursos. Em São Caetano, nossa cidade, a própria Secretaria da Prefeitura não oferece dez. Oferece quase cem modalidades de cursos profissionalizantes. Corte e costura, cabeleireiro. Tem até faculdade para terceira idade. Para terceira idade. Então, vamos dizer que se é um senhor que sai, ele pode ir fazer uma faculdade. Tem local. Pode também aprender a mexer na internet. Todos esses cursos são propiciados pela própria prefeitura dentro do espaço social da cidade. Então, ele precisa se engajar com esses movimentos. Ação, implantar a semente, que é levar mudas. Tudo pela prefeitura. Incentivo que se dá. Distribuir as sementes de plantas em ruas que não são arborizadas. Movimento cara limpa. Ou vamos dentro dos quarteirões próximo da igreja. Ou vamos limpar, vamos arrumar. Ou seja, tudo isso o aproxima. Um detrimento a ele se manter ocupado. Porque às vezes a pessoa fala, eu não tenho o que fazer. Opa, vai na prefeitura e pergunte quais os cursos que ela propicia. Que a gente tem que ter esse envolvimento. Agora, se ele trabalha, ele vai ter o espaço ocupado. Se ele não estuda, ele vai buscar um estudo para se profissionalizar. Porque eles precisam ter o tempo ocupado. E a sua sala, que é sem dúvida alguma. E a família monitorando tudo isso em termos de horário, idas e vindas. Os amigos que estão... A família tem por obrigação de querer conhecer os amigos, recebê-los, incentivar. E mudar toda aquela coisa do preconceito. Oferecer esse ambiente. Acolhimento, né? Você sabe que no amor exigente, eu costumo, quando tenho chance, dizer, os nossos filhos que estão se reinserindo socialmente, eles não estão precisando de um emprego. Eles estão precisando de trabalho. E depois que começarem e que trabalharem direito, aí sim vai ser fácil arrumar o emprego. Porque na reinserção social, uma das dificuldades que nós vemos é ele saber lidar com o dinheiro dele. Se ele trabalha, Cláudio Amâncio, e ele tem o ordenado dele. Não seria interessante que a família o ajudasse nesses primeiros meses a ver onde vai gastar, ajudar a pagar alguma coisa em casa. Como é que você vê esse aspecto de dinheiro, mesmo que seja do emprego, na mão do ex-usuário? Bom, foi bom que você tocou nesse assunto. Porque dentro da programação, eles têm um dos passos, que é o passo da reparação. A reparação não é só a agressão física ou a da verbalização, mas com a família e com a comunidade é o prejuízo financeiro. Num desses dias tem um sujeito que saiu da nossa comunidade, ele bebeu no meio do caminho, ele quebrou uma vitrine de um bar, de uma padaria. Ora, quem teve que pagar? O pai teve que correr porque ele foi autuado, foi para a delegacia e tiveram que pagar algum valor. Ele está sendo conscientizado, você recebe, você vai ter que pagar. Então, não é somente ir, ah, desculpa pai, desculpa mãe, não. O que mais? Ele vai fazer um inventário das pessoas as quais ele prejudicou e vai fazer reparação. Todas, se for possível, assim, tete a tete. Então, ele vai pegar o dinheirinho dele e vai pagar. Muito bem. Agora, de início, como eu já disse em um desses programas, que é muito importante saber o histórico. Se ele é uma pessoa que tinha dificuldade aos primeiros pagamentos ou no último tempo das recaídas que foram mais agressivas, somou mais prejuízo, e uma das dificuldades era voltar para casa no din que recebia, sem, mas até se for o caso de avisar o local. Ele não vai poder dar aqui o cartão, o cartão dele, ele não vai poder andar. Nenhum cartão. Nada de movimentação com dinheiro. Pelo menos uns dois meses a três. Outra coisa que nós estamos falando aqui de reparação. Reparação e independência química é você compensar a coisa ruim que a gente fez ou que eles fizeram ou que eu fiz durante o processo todo de uso e de dependência química. Então, você sabe que eu tenho visto uma coisa, que os grupos de amor exigente têm que estar atentos também. Um dependente químico, durante o processo de adicção, de uso abusivo de óculos e outras drogas, ele acaba traindo a mulher. E tem lá os casos dele. E daí ele vai fazer reparação depois. Cuidado com isso. Não precisa reparar assim, contando tudo. Já passou, não é verdade? Você orienta isso? Sem dúvida. Não precisa falar. Não, mas a própria literatura, nesse oitavo passo, ele faz a lista de todas as pessoas que estão envolvidas. Na nona é a ação. Então, é a pré-ação e a ação, que é o nono passo. O nono passo é explícito para ele falar exatamente o que você acabou de falar. Às vezes a gente fala assim, olha, presta atenção no que você vai falar. O que você vai falar vai melhorar. Você não pode... Vai ser bom para você e para o outro. E principalmente porque, olha, a primeira tradição diz, o bem-estar de todos vem em primeiro lugar, não o seu. Então, é sabido. Ser honesto não é deixar o outro mal, achando que você fez uma proeza de falar que verdade. Tem coisas que você não vai ajudar, não vai somar, e eles não vão poder te dar um retorno, você não fala, fala com o teu padrinho. Há casos assim, dona Mara, não se assusta, mas vamos dizer que o sujeito chega e me fala assim, eu matei uma pessoa, eu recebo pessoas que me falam isso. E aí? Eu não sou juiz. E também não vou me espantar. Porque no mundo em que eles vivem, é o tempo do faroeste. É a lei de, olhou mal, porque se não mata, morre. Infelizmente, dependendo de onde que eles estão, há casos. Então, eu vou falar algo que você falou agora há pouquinho. Não é? Que é o décimo segundo passo. Rapaz, vamos fazer o bem que você deixou de fazer, vamos fazer, trocar o mal que você fez, e pelo bem que você deixou de fazer, agora você vai utilizar a quinta tradição e o décimo segundo passo. A essência de qualquer programa é levar a mensagem a todos que estão sofrendo, para não fazer o que você fez. Seja um porta-voz. Você vai ser um apóstolo agora, um guerreiro. Vai levar a mensagem. É essa a sua, hoje, a missão. Daqui para frente. Vamos diluir, porque você pode ajudar muitas pessoas que poderiam fazer o que você fez. Você vai ver como você vai ficar bem, em paz com você, vai dormir melhor. É por aí. Você sabe que nas histórias do amor exigente, Cláudio, duas coisas me... Aliás, um monte de coisas. Não são só duas. Mas duas eu vou contar para vocês. Um jovem, que não era assim, já tão jovem, ele devia estar perto de 30 anos, e ele foi se internar na fazenda do Senhor Jesus, numa época em que eu era muito presente dentro da comunidade. Lá, dentro da comunidade, ele me partilhou, conversando comigo, ele, acho que nem... não soube mais dele, nunca mais. Mas ele tinha aprontado todas e ninguém queria ficar com ele mais. Ele foi morar com a avó. A avó velhinha morava sozinha, foi a única que o acolheu. E ele foi morar com ela. Um belo dia, numa fissura, a avó foi buscar o dinheirinho da aposentadoria dela no banco. Quando ela vai chegando em casa, ele quer o dinheiro. A avó diz, mas eu não posso te dar, isso é para nós comermos. Você sabe que ele pegou um pau e matou a avó para ter aposentadoria, que era muito pouco. E ele, depois de um tempo, foi se recuperar. Eu sentia que não havia como ele próprio se perdoar. Ele tinha uma culpa por isso. Era um sofrimento tão grande que de toda forma que a gente tentava ajudá-lo, não dava certo. Ele foi até o final do tratamento, saiu, mas ele já estava doente. E começou uma doença autoimune. Não sei como é que foi. Eu acho que ele não está mais entre nós. E, recentemente, eu estava no Maranhão e um jovem, 20 anos, 19, 20 anos, saiu da comunidade terapêutica para visitar a família. Quando chegou em casa, ele disse, eu não quero mais voltar. Os pais chamaram os avós, a madrinha, que era uma tia, para conversarem com ele e dizer, bom, se você não quer voltar para essa comunidade, tudo bem, mas você tem que continuar o seu tratamento, você vai voltar para o tratamento, sim. O rapaz ficou louco, pegou uma faca na cozinha e matou as cinco pessoas. Pai, mãe, avô, avó e madrinha, tia. As cinco pessoas. Isso, há algum tempo atrás, numa cidade do Maranhão. um guarda que morava vizinho, ouvindo o barulho, eles tentando se acudir lá, foram mortos todos com faca. Quando o policial entrou, ele esfaqueia também o policial. Quer dizer, estava louco, completamente louco, agora esse rapaz, mesmo que pare de usar, como é que ele vai viver com tudo isso? Nós temos que fazer prevenção. Nós não podemos deixar as coisas continuarem como elas estão, não é, Cláudia? Mas, normalmente, é assim, Dona Mara, a família, por exemplo, num desses dias, eu estava falando com uma mãe e eu percebi que o menino, ele é hiperativo. Uma pessoa hiperativa, ela vai ter uma ansiedade num nível muito maior do que qualquer pessoa. E se ela aprende, na adolescência, ou num determinado momento, se automedicar com uma droga para diminuir a ansiedade, o seu cérebro, ele adoece e ele vai precisar dessa forma de aliviar essa ansiedade e tensão. E ele nem está sabendo. Então, eu perguntei para ela num determinado momento, por ver a postura, o desenvolvimento das coisas, eu falei, algum dia, ele passou por um check-up, você passou por um psiquiatra para falar, ele é muito ansioso. Olha os movimentos em que ele está fazendo a postura, não é só de vê-lo, dá para entender, perceber. E a escola? Ele repetiu algum ano? A mãe começou a chorar. Ela falou, eu nunca aceitei. Eu fui chamado diversas vezes na escola, que ele é hiperativo. TDAH. Transtorno de Afetividade, transtorno, né, de déficit de atenção, hiperativo, que é o famoso TDAH. Ela nunca foi atrás, ela falou, eu nunca aceitei que meu filho pudesse ter. Então, diante desse depoimento, eu já vi muitos casos que a família sabe, não vai procurar um neuro, nem um psiquiatra, e não percebe que às vezes... Isso vai levá-lo... Porque às vezes o uso da substância é uma forma de aliviar o desconforto interior, porque quando se fala em gatilho, precisa ver quais são as situações, se são fatores internos ou externos, porque há famílias que propiciam o próprio risco, porque a família usa, enfim, é uma família descompensada. E às vezes a pessoa, ela tem um tipo de transtorno que deveria ser atendido em primeiro lugar. Por isso que é importante passar por um diagnóstico de um especialista para a gente perceber. Então, uma pessoa igual a essa que cometeu isso, ele tem transtorno e foram vistas grossas e não foi medicado. É verdade. Bom, o programa está ótimo, mas nós estamos, assim, falando sobre vários assuntos e nos esquecendo da inserção social. É o seguinte, só para a gente separar um pouquinho, a gente fala em reinserção social na sociedade, no trabalho, na escola. Agora, a sociedade, ela está preparada para acolher um dependente químico? O que ainda falta para as pessoas entenderem o processo dele, a saúde, que é uma doença? Qual a sua opinião sobre isso, Cláudio? Tem, assim, esse aspecto desse olhar que você disse, há um preconceito, sim. Ainda não desses dias tem um jovem que está na minha casa e ele foi procurar emprego. E ele foi, assim, bonitinho, ou, assim, mais ou menos social, com tudo, com as mangas de fora, ele nem precisava, porque bem em cima aqui dessa parte ele tem uma tatuagem que não é aquela que eles chamam de artística, não é? E a mulher, assim, a selecionadora já disse, olha, só pelo fato de você ter uma das exigências é que não tenha tatuagem exposta e bem no lugar onde você tem, se você ainda, na entrevista já foi barrado. Por isso que muitos jovens, hoje, fazem a artística, porque tem esse olhar social, o preconceito, se falar que não, é mentira. Sim. Não é? Então, aquele que já tem o seu funcionário, porque nós sabemos que o adicto, o usuário mesmo, esse que é o químico, eles são de uma sensibilidade, eles são literalmente compulsivos. Não é? Agora, em primeiro lugar, a doença não é só a compulsão para a droga, ele é compulsivo para tudo. Para tudo. Porque tudo que ele tem prazer, ele faz muito. Por isso que precisa o monitoramento e saber separar as coisas. Então, eu tenho muitos que o patrão me traz, e eu digo até pro patrão, ele é muito bom, é por isso que o senhor está aqui, não é? Porque eles são também compulsivos para o trabalho. E eles fazem trabalho para dois funcionários. Então, eles são tão eficientes noquilo que faz, quando eles estão bons, que não tem pra eles. Então, é legal, é muito bom quando é um patrão que tem esse olhar, e aí a necessidade da rede, a rede, vamos dizer, dentro dos grupos de AA, de NA e outros grupos, ele tem os comitês de serviços, as comissões, que eles levam a conhecimento na empresa do que é um programa. Eles só vão falar do que é um programa. Para fazer essa divulgação, a empresa ter conhecimento, implantar dentro da empresa grupos de apoio para ser essa semente de esclarecimento. porque, além do patrão aprender, o funcionário aprende e isso precisa, que nem o amor exigente na cidade, em todas as cidades, grupos de apoio em todos, para diluir esse preconceito. Exato. O estigma, que ainda tem. E, na verdade, também tem a questão de estar relacionado sempre à imagem com a violência, a criminalidade, as pessoas ainda associam a isso. Quando está desempregado, sim. Quando está empregado, não. Então, está diluindo. Eu percebo que cada vez é menor esse preconceito. Porque hoje a gente vê os artistas tatuados, isso derruba muito a imagem. O artista é uma... A mídia propicia novos valores. Por isso que as famílias têm que estar percebendo. Então, eu vou fazer uma artística. Então, até onde? Precisa ver até onde que é gosto pessoal e até onde não vai influenciar na sua carreira profissional. Sim. Ô, Romina, deixa eu ler. Tem uma cartinha? Tem. Tem um e-mail. Olha aqui. Dona Mara, Bom dia. Somos da cidade de Uberlândia, Minas Gerais. E todas as segundas-feiras pela manhã, assistimos na Rede Vida o seu programa Amor Exigente. Um grande abraço do Rafael Moraes e da Isabel Cristina, casados há 25 anos e participantes do grupo de AED Uberlândia, coordenação Dona Isilda. Parabéns. Olha, fico muito feliz que vocês escrevem e tem aqui uma frase também muito bonita. Nos momentos críticos da vida, a fé funciona como uma ponte que nos permite atravessar o precipício do desespero. Obrigada, Rafael e Isabel Cristina. Muito obrigada. Mande mais cartinhas aí de Uberlândia, tá bom? Bem, nós chegamos ao final desse programa mais uma vez. Foi um prazer tê-lo conosco mais uma vez, Cláudio. E na semana que vem você de casa vai poder conferir a finalização dessa série de programas aqui com Cláudio Amâncio. Esperamos por você, obrigada por hoje e até lá. Então, quero muito agradecer você, Romina. Os programas estão muito bons e você é uma grande profissional jornalista que nos faz fazer cada dia melhor o nosso programa. Prazer, Cláudio Amâncio, também tem sido um aprendizado, uma alegria. Obrigada da sua presença, de abrir sua agenda e estar aqui conosco. Agora, nossa alegria ter você aí conosco. Você que nos assiste, conte com a gente. nós contamos com você também. O amor é exigente, o amor é exigente.